Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma aula de inglês. Nós vamos começar hoje a unidade 2, tá? Capítulo 1. Where is my pencil? Das páginas 24 a 31. E o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender alguns nomes de objetos escolares. Some school objects, tá certo? Então vamos ver aqui as atividades, olha. As atividades, a parte de hands-on, tá? Páginas 27 e 28. E o realidade aumentada, página 26, tá? Agora tem uma coisa pra falar aqui pra vocês. Deixa eu passar aqui. Eu tô tendo um problema no livro digital, exatamente o livro do terceiro ano, certo? Eu tô tendo um problema porque ele não tá abrindo esses capítulos aqui. Das outras vezes eu trabalhei com o livro digital, fiz as atividades junto com vocês. Dessa vez eu tô com problema, tá? E eu tive que fazer uns slides pra gente trabalhar esse capítulo. Mas aí a gente, né? Vai dar pra dar aula. O importante tá aqui, o conteúdo está aqui, tá bom? Então aqui, ó. Where is my pencil? Você sabe o que significa essa pergunta? Onde está o meu lápis, né? Ó, vocês estão vendo a imagem dessa criança aí com as mãos assim no rosto, como se ela estivesse preocupada. E a pergunta, onde está o meu lápis? Será que vocês são organizados com as coisas de vocês? Com o material de vocês? A ponto de acontecer isso aí, de perder o lápis? Muitas vezes vocês deixam o lápis aqui. Ai, tia, perdi meu lápis. Muitas vezes o lápis tá ali. Porque na hora lá vocês acabam não percebendo. Às vezes colocam na mochila e tal. Então aqui, nesse capítulo, olha, o que nós vamos aprender? Os nomes de alguns objetos escolares e o uso de algumas preposições, tá? Então aqui, né? Nós estamos vendo vários objetos escolares, olha, né? O próprio lápis que o menino disse que perdeu, a mochila, uma lupa, um clipe, né? Outro clipe aqui, apontador, tesoura, cola, né? Esse é o nome desse negocinho aí que a gente coloca, né? Como lembrete. Então, deixa eu passar aqui. Então aqui, some school objects, tá? Alguns objetos escolares. Quando vocês estudaram lá no segundo ano, nós vimos objetos escolares bem parecidos com esse. Só que aqui ele acrescentou mais alguns que vocês não viram ano passado, ok? Então aqui, vamos lá, que a gente não vai poder ouvir o áudio, tá? Então, book é quem? O livro, tá? Ruler, ou ruler, né? Que é o quê? A régua. Pêncil, o lápis. Table, a mesa. Sizers, esse aí não tinha ano passado o nome desse objeto escolar. Sizers, a tesoura. Eraser, é a borracha. Sharpener, o apontador. Glue, a cola. Pen, caneta. Desk, é a carteira escolar. Essa mesinha que a gente usa aí na sala de aula, né? School bag, mochila. Crayon, é o lápis de cera ou giz de cera. Notebook, é o quê? O caderno, né? Chair, cadeira. Aí você diz assim, pastinha, eu já ouvi essa palavra notebook. Não é aquele computador que a gente usa na sala de aula? Às vezes, né? Ou em casa. Sim, mas notebook também significa caderno. Então, do ano passado, o quê que não tinha, né? Não tinha sizers, a tesoura. Nem glue, que é a cola. E pen, a caneta. E table, também não tinha, né? Essa palavra table. Tinha chair e desk. Aí ele já acrescentou aí, gente, quatro novas palavras aí pra vocês. Certo? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ok? Ah, outra coisa. Deixa eu ver. Ah, tem estojo também, que é onde a gente coloca a maioria desse material escolar, né? Que em inglês é, pense o queis. Então, deixa eu passar aqui. Então, no caso aqui, ó. To learn a bit more, que é no aprendendo um pouco mais. Quando a gente quer saber o nome de alguma coisa, de algum desses objetos escolares, a gente fala assim, what is this, né? Que é isto? Aí vai dizer, isto é, né? It's, ou it is, a book, a ruler, an eraser. Tinha, eu tô percebendo aqui que tem a palavra a e a palavra in, tá? A gente vai aprender aqui, isso aqui são os artigos. E percebam que aqui é in, porque essa palavra aqui começa com uma vogal. Então, mais na frente eu vou explicar pra vocês o uso desses artigos. E aqui as outras, ó, começa com o consoante, ok? Então, answer the questions, né? A atividade aqui das páginas 27 e 28. Página 27, answer the questions. A desk, a pencil, an eraser, a chair, a ruler. Então, ele faz uma pergunta aqui, ó. What's this? Como é que a gente colocaria? It's a ruler, né? Na letra B, what's this? It's a table. Aqui a palavra table. C, what's this? It's a pencil. Certo? Então, ó, já são algumas das palavras que estão aí. Na letra D, what is this, né? Ou, what's this? It's an eraser. O que que é in e não a? Porque como eu falei pra vocês, antes de vogais, eu vou colocar o in. Antes de consoantes, eu vou colocar a letra A, tá? What's this? It's a desk. Né? Aquela carteira escolar. What is this? It's a chair. Aqui já é uma cadeira. Qualquer cadeira, tá? E essa aqui é desk porque ela é voltada pra sala de aula. Especificamente para a sala de aula. Certo? Vamos aqui. Aqui já tá respondido, tá, gente? Porque o livro que eu tenho é o do professor, tá? Como livro digital, como eu falei pra vocês, eu tô com probleminha pra acessar e não tá abrindo alguns capítulos, certo? Então, eu tive que utilizar isso aqui. Então, aqui, match. O que é isso? Ligue, vocês já estão vendo aí a resposta, tá? Então, aqui ele tá relacionando o quê? O nome do objeto escolar e a cor. Né? Então, aqui na letra A, ó. A black pencil. Né? Um lápis preto. Na letra B, a blue school bag. Né? Uma mochila azul. Aqui, and. Orange eraser. Uma borracha laranja. Na letra D, a gente tem o quê? Um giz de cera. Então, vai ser a purple crayon, né? Um lápis de cera na cor roxa. E a letra E, a green book. Um livro verde. Tá certo? Bom, né? Com isso, nós terminamos a nossa aula. Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Os nomes de alguns objetos escolares, né? É uma matéria que nós já tínhamos visto lá no segundo ano. Segundo ano, nós aprendemos os nomes de alguns objetos escolares. Certo? E aqui ele acrescentou quantas palavras a mais que não tinham ano passado? Quatro. Quatro palavrinhas a mais. Certo? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai terminar esse capítulo. Onde a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Né? O uso de outras coisas relacionadas à sala de aula. Tá certo? Então, crianças, ó, beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.